Oi, eu sou a Bruna e hoje eu vou mostrar pra vocês dois sets packs aí maravilhosos pro seu jogo. Então bora lá começar a mostrar pra vocês, são coisas muito lindas, olha só, gente, é muito lindo, tá? São dois setezinhos maravilhosos, pelo amor de Deus, olha isso, olha os detalhes, tá? Só se atenta aos detalhes, os links vão estar na descrição, tá? Não se preocupa, caso alguém se preocupe em não estar na descrição, mas olha isso, ó, maravilha, né? Então não esquece aí de checar a descrição e também de deixar aquele like, um comentariozinho se você vai baixar, se você curtiu. Se você não gostou, se não faz seu estilo normal, todo mundo tem gostos diferentes. E como sempre o branco fica estourado aqui na luz do dia, desculpa pessoal, então vou deixar nessa luz aqui, tá? Gente, eu amei, muito coisa que é do momento, né? Eu amo os criadores por isso, são coisas que estão no momento, tipo essa palhinha, acho que é palha indiana que se chama, né? Essa parte aqui, muito lindo, meu Deus, os meus cinza, ai, nessa cama maravilhosa. Maravilhosa perfeita, amei. Aí temos essa, olha os detalhes, que linda. Gente, eu tento não ter móveis, sabe? Pra não pesar tanto, mas não dá, olha essas coisas que lindas, não dá, são muito bonitas. Maravilhosa perfeita, muito bonitas, modernas, atuais, né? Olha essa que linda, a diferença é porque aquela ali é quadrada e aqui é redonda, né? Eu nem vou mostrar todos os swatches, mas dá pra ver que são muitos, olha essa, parece cama antiga, né? Essa cor aqui ficou parecendo cama antiga. Muito bonito, gente, meu Deus, que coisa linda. E aí, eu parei aqui, tá? Daí tem a versão sem a palha indiana, que também tem muitas cores. Lembrando, o branco não fica estourado assim no jogo dentro de uma casa, tá? Só fica aí no sol quando tá fora de um cômodo. Mas olha que lindo, gente. Maravilhoso, maravilhoso. E essa aqui, quanta coisa linda. Aff, Maria, também tem essa. Caminha de bebê, tá? Essa daqui é de bebê. Que é a mesma que a cama de solteira lá do início. Muito bonito, amei, amei. E esse balanço, olha só, ele é da parede, tá? E aí tem várias alturas. Tem a parede pequena, a média e a grande, tá certo? Eu vou mostrar só essa daqui mesmo. E olha que lindo, bem feito, olha a corda. Os detalhes maravilhosos. Deixa eu mostrar as cores aqui pra vocês. Meu Deus, quanta coisa tem, olha só. Aí as almofadas tem estampas. Gente, isso daqui nas nossas casinhas dos nossos Sims vai ser um arraso. E aí tem, né, só a almofadinha colorida. Muito, muito bonito. Agora, passando pra outra categoria, temos as poltroninhas. Olha só, três tipos de poltronas. Lembrando que são dois sets, tá? Mas são meio a mesma vibe. Borrou, alguma coisa assim. E que linda, que coisa linda. Ai, eu amei. Esse daqui, esse tá divino, esse... Sei lá como se chama isso. Esse banquinho tá lindo. E esse daqui também está maravilhoso. Muito bonito, muito mesmo. Maravilhoso. E aí temos as cadeirinhas. Olha essa que linda. Tem essa daqui com almofada também. Essa pra colocar na frente do computador ou da penteadeira. Vai ficar lindo. Ai, eu gostei muito. Deixa eu deixar mais de dia pra vocês verem. O branco estouradão, né? Mas vamos ignorar. Ai, muito lindo. Amei. Sofazinho grande. Mesma coisa praticamente que o pequeno, né? Mesmas cores e tal. Mas grande. Temos essa versão aqui. Olha só. Linda. Eu adorei essa. Adorei. Parece muito fofinho esse sofá. Não parece? Parece que você vai sentar e vai ser engolido por ele. Você vai passar horas assistindo. Tem até a rosinha. Muito bonito. Gostei muito, gente. Tá maravilhoso isso daqui. Aí tem a versão menorzinha. Tem essa versão aqui. Sem a parte de trás, né? Gostei. Achei legal pra deixar no canto, assim, da parede. Achei legal. Tem também a com a versão atrás. Com esse negócio atrás. E é isso. Eu acho que é isso aqui das poltronas e sofás. Olha que linda essa cor. Gostei bastante. Aí temos mais esse. Achei que tínhamos terminado. Mas não. E olha quantas cores. E a paleta de cores, né? Certinha. Seguindo tudo aí bem certinho. Bem lindo. Tá muito bonito essa paleta de cores, viu? E temos uma mesinha agora. Olha só a mesinha. Ah, é uma mesa de jantar. Gostei porque é pequenininha. Deixa eu ver se é uma mesa de jantar mesmo. Se for, é maravilhosa. Sim. É de jantar. Será que dá aqui com essa cadeira? Dá. Gente, gostei. Olha o tamanho dessa mesa. É pequenininha, pequenininha, pequenininha. Nossa, perfeito pras nossas casinhas pequenas. Olha isso. É bem pequenininha. E por isso que eu amei que ela é pequenininha. E olha esse móvel. Que coisa linda. Os detalhes do lado. Maravilhoso. Gente, vale muito a pena baixar esse daqui. Eu acho que é um dos que mais vale a pena baixar que eu já trouxe aqui no canal. Não trago tantos móveis, mas os que eu já trouxe, que são poucos, eu acho que é o que mais vale a pena. Cara, tá muito lindo isso daqui, viu? Tá muito bonito. Mais uma mesinha. Essa mais simples, pelo jeito. Muito bem bonitinha. Tudo bonitinho, né, gente? Tudo, tudo muito bonito. E esse? Essa mesa de cabeceira. Tá perfeita. Pera aí. Nossa, tô encontrando muito mal. Me diz se isso daqui não é a coisa mais linda. O branco estouradão, mas dentro de casa não vai ficar, né? Vocês entenderam aqui por que fica? Por conta do sol do jogo. Tá lindo demais. Deixa eu ver se tem mais algum. Tem esse aqui, que eu não entendi se é pra sentar. Ah, é uma mesinha também, tá, pessoal? Isso aqui é uma mesinha. Diferente, né? Bem diferente. Deixa eu ver se tem mais alguma. Temos. Olha essa, que lindos detalhes. Tô apaixonada por esse pacotinho. Sério. Tô apaixonada. Tem mais, tá? Tem mais. Tem essa aqui, que é parecida com alguma que a gente já colocou aqui, não é? Eu devo estar bem bugada da mente, mas pra mim é parecida com alguma que eu já coloquei aqui. Olha só que linda. Ah, já sei. Com a grandona que eu coloquei. Alguma grandona que eu coloquei. Essa aqui, ó. Pronto, achei. Linda, né? A versão pequenininha dela. Aí tem esse diferentão aqui e tal. Muito massa. E bonito também. Eu curti, achei bem legal. Dependendo do estilo da casa, fica lindo. Agora, tem aquelas mesas de centro. Olha esse detalhe aqui do lado. Que maravilhoso. Gente, o que é isso? Esses conteúdos personalizados lindos. Maxi Smet, que a gente ama. Aí tem mais esse móvel aqui, que eu acho que é de canto. E ele é parecido com esse, mas ele é diferente. Olha que lindo, pessoal. Maravilhoso. Nossa. Nossa, eu amei muito. Sério, eu não tô reagindo falsa aqui, não. Aí tem mais uma mesinha de centro. Tem essa de centro também. Não é de canto igual as outras, né? Tem essa aqui. E nem vou mostrar as cores, pessoal. Porque são as mesmas que antes. São variações e tamanhos diferentes. E funções diferentes. Mas praticamente a mesma mesa, né? Então, é. Basicamente a mesma. Quando for um produto, um produto, um objeto diferente, eu mudo. Essa é uma escrivaninha. Então, dá pra gente colocar aqui, ó. Olha que lindo. Que lindo, gente. Fica o PCzinho ali. Olha. As cores. Sabem, né? Sério, tá divino isso daqui. Divino. E, e, onde paramos? Que tem muita coisa. Ah, uma prateleira de canto. Parece pra você colocar entre uma parede e outra, sabe? Não sei se deu pra entender. Mas olha que bonita e diferente. Ah, eu adorei. Tá muito bonito. E temos flores. Vou deixar aqui em cima. Tá um pouco grande. Mas olha, deixa eu deixar bem perto pra vocês verem o detalhe. Gostaram? Eu adorei. Pra mim, flores nunca é demais. Essa flor já não tem vários swatches, tá? Só tem essa aqui. Tem almofada. Já me pediram onde eu baixo minhas almofadas. Essa criadora, ela tem vários sets que vem almofada junto. E olha que lindas as cores. Muito bonitas. Também tem mais plantas de deixar no teto, né? Vamos fingir que ela está pendurada em um teto. Mas olha que linda. Só que essa vem mais swatches, tá? Até a cor da folha muda. Não, esses criadores, eles não estão pra brincadeira, entendeu? Eles não estão. Eu adorei. Eu amo essas plantas assim de teto. Acho lindo. E aqui é um cesto, certo? É um cesto. Olha que bonito. Vou deixar aqui pra não ficar cheio de coisa do nada, né? Mas olha que lindo. Pra deixar do lado. Dá até pra colocar uma planta. Acho que essa vai ficar pequena. Mas se for uma planta grande, dá pra colocar ali. Fica lindo, né? Aqui temos mais uma. Só que mais longa. Mesmas cores. Ah, essa não. Essa não tem tantas cores. Tem a versão cheia e não tão cheia. Eu gostei mais da versão cheia. Aqui tem um vaso que você pode colocar qualquer flor ali. Pelo que eu entendi. As do jogo, baixadas. Olha isso aqui. Que lindo. Tem vários tamanhos, né? Pra você decidir aí qual tamanho você quer. Olha só. Por exemplo, aqui. Se eu quisesse colocar aqui. Que legal, né? E olha esse daqui. Tem vários tamanhos também. O mais alto, o mais baixo e o médio. E tem várias cores. Tem três cores. Só muda a cor do vaso. Ok. Aqui é a mesma coisa, né? Mesma coisinha. Temos isso aqui. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Esse vaso lindo. Eu adorei ele. Tá muito bonito. Eu gostei mesmo. Olha as cores que tem. Só muda a cor do vaso e tal. Aqui temos outro cesto divino. Gente, que cesto lindo. Nossa, eu gostei muito da vibe desse pacote. Tá maravilhoso. Maravilhoso. Tem mais uma florzinha. Porque florzinhas nunca são demais. Eu vou excluir essas aqui pra não ficar poluído. E é um cacto, né? Não é uma florzinha. É um cacto. E olha que lindo esse vaso. Eu adorei. Aí tem mais esse aqui. Que é maiorzinho e tal. E tem as mesmas cores que o cacto. Depois temos mais uma plantinha pequenininha. E as plantinhas super maxis match. Vocês viram que não é uma planta meio alfa. Meio mais ou menos maxis match. Gostei muito disso. Aqui mais um vaso. Porque temos muitas plantas aqui. Vocês não tem noção. Olha essa. Gente, às vezes a gente só precisa de uma planta grande pra preencher algum espaço. E essa planta é linda pra isso. Uau, esse vaso. Olha só. Você pode colocar qualquer uma. Deixa eu ver se essa daqui fica legal. Qualquer uma. Você acha uma que fica legal, né? Ao teu gosto. Vou mudar as cores aqui pra vocês verem. Tem duas cores. Entendi. Tá. Não é bem duas cores. Duas variações. Essa com a palhinha. E essa com esse círculo aí. E essa flor aqui que a gente acabou de ver. Eu não mostrei as cores que vem. Mas provavelmente não são muitas. E como eu falei. Às vezes a gente só precisa de uma planta grande pra preencher espaço. Olha essa. Ah, tem. Tá. Entendi. Tem várias variações. Aqui tem cinco variações. E tem duas cores. Essa cor mais terrosa. Marrom. E o branco. Adorei. Tão lindas. Eu adoro plantinhas. Amo, amo. Isso daqui. Outra almofada. Olha que linda. Nossa, gente. Eu amei. Pena que só tem essas cores. Alguém precisa fazer mais cores dessa almofada. Tem um verdinho. Pelo que eu vi também. Acho que lá dentro de um cômodo fica mais real as cores, né? Aí temos mais essa plantinha aqui. Porque plantinhas nunca são demais. Algumas cores ali só do vasinho. Tem mais essa pequenininha que eu amo. Aqui também tem variações da folha. Vamos mais pro lado que tem mais, hein? Olha só essa grande. Bem cheia. Uau. Muito bonita. Aí tem essa daqui. Que é para ser assim mesmo, tá? Meio que como se fosse em cima desse negócio aqui. Deixa eu excluir essa de trás. Mas olha só. É mais ou menos isso. Não tá bem colocada. Mas é como se fosse assim. Ou, né? Você colocar. Eu amo essas plantinhas caídas. Eu acho que dá um charme. Olha que legal. Deixa eu ver se tem outras cores. As folhas mudam, viu? Bem bonitinhas. Mas gostei muito. Mais uma pequenininha aí. Tem várias cores. Parece que muda a espécie da planta. Tão vendo que tá mudando? Aí na hora que você for baixar e usar. Você vê qual que você vai curtir mais. Eu gostei bastante. Aí tem essa. São versões parecidas daquela mesma, né? São bem altas. Aqui temos mais uma caída. Pera aí. Eu acho que tem caída e não caída. É, tá certo, pessoal. Aí na hora vocês vão ver as grandes variações que temos, né? Tem também mais uma. Mais essa daqui. Mais essa daqui. E essa daqui. Ai, que linda. Deixa eu colocar aqui em cima. Deixa eu excluir essa, senão não vai dar, né? Olha que linda. Ué, por que que não dá? Não dá, gente. Você vai ter que colocar em cima de outro lugar. Ali não deu. Usando ali o Move Objects, dá, né? Mas eu tô com preguiça. É uma plantinha em cima de livros. E muda a cor do vazinho e dos livros só, tá? Não muda a cor da planta, de espécie. Eu adorei isso daqui. Eu amo quando tem esses livrinhos assim. Achei muito fofo. Mais plantas. Mais plantas. Tem mais essa daqui. Essa é muito fofa. Eu amo essa plantinha aqui. Muito delicada. Tem mais essa grandona. Bem parecida essas variações, né? E tem essa linda dentro do cesto. Que é isso. Que planta mais linda. Eu acho que de plantas são isso, pessoal. Agora a gente vai para as coisas de parede, tá certo? Eu vou criar uma... Ah, tem mais uma. Calma. Essa eu acredito que seja de parede, tá? Então eu vou criar uma parede aqui pra gente ver. Eu falei que eu achava que essa é de parede. Mas não, pessoal. Não é, tá? É um vaso mesmo pra você colocar em cima das coisas. Eu acho que se você diminuir ele, ele fica mais bonito ainda, tá? Olha só. Eu achei mais bonito, assim. Que lindo esse daqui, né? E tem muitas cores. Vocês estão vendo aqui. Agora vamos para os quadros que eu também amo. Eu acho que nunca é demais quadros. Esses bem simples, né? Super, só um tchanzinho ali. Comecei a gostar mais aqui pra baixo desse. Olha só. Tem mais uns desenhos. Olha esse que lindo. Esse também é bonito. Gostei mais aqui pra baixo. Temos mais um quadro grande. Mas se você quiser deixar menor, você deixa. E é o mesmo desenho com muitas cores. Aprendeu, The Sims? É assim que se faz. Muitas cores. E esses são os quadros, aparentemente. Só dois quadros. De resto, temos espelhos. Que são perfeitos. Olha isso, gente. Se não é a coisa mais linda. Eu amei isso daqui. Tá muito bonito. Olha essas cores. Mesmas cores, basicamente, né? Eu gostei muito, gente. Esse daqui. Meu sonho tem um espelho assim, redondo aqui em cima. Só que é caro, viu? Olha esse que lindo. Muito bonito. Maravilhoso. Tem também esse, que é muito lindo. E esse daqui, maravilhoso, pro banheiro. Dá até pra colocar uns cacarecos aqui em cima. Usando o Movie Objects. Quanta cor que vem, hein? Jesus Cristo. Já as cortinas, temos bastante variações. De todas as alturas, basicamente. Tá, pessoal? Então, eu vou deixar aqui duas alturas. Duas alturas. Então, vamos lá. Tem o branco. E daí, tem essas cores. O branco estourado, como sempre, né? Por conta da luz do sol. Mas não é. Pelo que eu entendi, tem transparente também, tá vendo? Fica transparente. Aqui temos essas cores, bem bonitinhas. Mesma coisa aqui, né? E essa daqui, mesma coisa, só que menor. Então, eu vou excluir, ver se tem outras variações. Aparentemente, são só essas cortinas mesmo, tá, pessoal? Isso daqui é pra você deixar em cima da cama ou do sofá. Você vê onde dá certo aí? Se no sofá dá, eu acredito que dê. Você vê aí. Mas eu consegui colocar nesse negócio aqui. Olha um verde que bonito que fica com essa cor. Amei, amei. Sério mesmo. Temos também mais almofadas, só que dessa vez estampadas. Olha só que lindas. E muitas estampas de todas e mais variadas cores. Muito bonito. Gostei bastante. Tem mais livrinhos pra você decorar aí suas prateleiras e tal. Muitas cores de livros, as mais variadas. Combinação de cores. Um sonho de Sims fazer isso, né? Ter mais cores, mais swats. E temos mais esse cesto. Se é funcional ou não, não faço ideia, viu, pessoal? Pra colocar as roupas sujas. E ele não tem cores, tá bom? Tem esse quadro pra você deixar encostado na parede. Que é lindo também. E olha quanta cor. Mais ou menos o mesmo desenho, mas as mesmas cores, né? A mesma coisa que aquele outro quadro que a gente viu. Tem também esse negocinho. Amei! Que lindo! As cores aqui vão mudando, né? Eu gostei muito, gente, desse. Acho que um dos meus itens favoritos. Pense na decoraçãozinha que fofo que não fica. E essas velas lindas. Agora vamos para os tapetes. Temos três tapetes aqui. E com bastante swats até. Daí temos esse daqui. Gostei bastante desse. Ah, esse daqui tem uma diferenciada. Tá vendo? É diferente. Mas eu gostei bastante desse. E temos esse daqui. Que é o mesmo desenho. Só muda as cores. As combinações e cores. E eu gostei bastante das combinações. E eu achei bem bonito. Tem pra todo gosto. Aqui tem mais vasinhos. Pra vocês colocarem as flores e tal. Ou só pra enfeitar mesmo. Com o vaso. Você que escolhe, né? E essas são as cores aqui. Temos... O que é isso, gente? Não entendi. Talvez um objeto de decoração. Acho que é. Objeto de decoração. E temos esse trem aqui. Pra fazer separação, né? Que é bem bonito. As cores que vocês já conhecem. Temos bastante até. Luzes temos bastante. Olha só. Tá bonito esses abajures, né? Gostei muito. Tá bem legal os dois. Tá bem bonito. Gente, esse daqui grandão. Tá fofo, né? Tá bem legal. Só muda a cor aí do negócio aqui. Que pendura ele. Aqui temos as luzes. E tem vários tamanhos, tá? Não se preocupem. Eu só coloquei aleatório aqui. E as cores, as mesmas, né? Porque tem que combinar. Aprendeu dos Sims? Tem que combinar. E temos um PC também. Cadê a mesinha de PC que eu coloquei aqui no cantinho? Aqui. Olha que perfeito fica. E bem grandão. Bem parecido com o PC da Apple, né? Bem parecido. Ah, tem até o símbolo aqui. Ih, temos mais coisas. Vocês acharam que tinha acabado? Não, gente. Eu também achei que tinha acabado. Temos mais umas coisinhas. Temos essa cômoda e esse guarda-roupa. Os dois muito, muito bonitinhos. Não é mesmo? Ah, e se combinando tudo. E são dois sets diferentes de criadores diferentes que estão se combinando. Vocês sabem o que é isso, gente? É muito lindo. É maravilhoso. É perfeito. Gostei bastante. Olha esse que lindo. Nossa, dá pra fazer umas coisas bem legais. Aqui tem muitos itens, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente amei esse set. E caso você não saiba como baixar conteúdos personalizados, o link de um vídeo meu ensinando como baixar está na descrição, tá certo? Caso você curtir o vídeo, não esquece do like, de se inscrever no canal e de deixar um comentário aqui se você gostou dos sets. Se vai baixar ou se já baixou, me conta aqui nos comentários. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Um beijo pra quem ficou até o final e tchau! Tchau!